Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje vai ser super aleatório. Eu comecei gravando lá na Hobby Lobby, só que aí eu parei de gravar. Oi. Ah, ele quer mostrar o Monster Truck dele, gente, ó. Que bonito. Toma. Eu fui lá pra comprar as coisas do aniversário do Brian pra ele me fazer os personalizados. Ai, deixa eu abrir essa janela. Gente, tô com frio, mão frio, um calafrio, lascado. Eu tava com medo de garganta, aí melhorou minha garganta, sabe? Mas agora eu tô com muito frio. Eu tomei ali dois Tilenol. Aí eu comprei algumas coisas lá na DJ Max, comprei na Home Goods. Na Home Goods? Ai, gente, eu sempre confundo essa loja. Home... Não, Home... Ai, gente, nessa loja aqui, ó. Hobby Lobby. Eu esqueço. Eu comprei algumas coisas pro aniversário do Brian. Aí eu aproveitei que eu fui na DJ Max. E comprei algumas coisas pra mim. E aí eu vou mostrar pra vocês. Antes eu vou fazer um negócio aqui. Teste do Covid. Porque eu tô muito com calafrio, gente. Eu não tô entendendo esse calafrio, sabe? E umas dores no meu corpo. Ontem eu tava ali fora fazendo a lista do aniversário do Brian. Algumas coisas que eu tenho que comprar. E anotando algumas coisas que eu já comprei. E... Começou me dar uma tremedeira, uma tremedeira. Aí eu tô no meu remédio. Eu falei, vou deitar, né? Aí, tipo, dormi a noite inteira bem. E acordei seis horas pra levar as minhas de cal. Ficou muito frio também. Aí o meu remédio passou. Aí a Vitória tava com dor de garganta. Eu falei, Vitória, você tava sentindo um calafrio? E dor no corpo? Ela... Não, mãe. Eu tava sentindo só o... Eu tô se atrevendo a mão aqui. Só o... A dor numa perna. Mas isso é normal. Porque de vez em quando ela retorna. Então, bora lá. Fazer esse... Colocar vocês aqui. Vamos ver se vai dar. Ó. Esse teste aqui. Eu comprei quando a Vitória pegou o Covid. E aí sobrou. Nossa, gente. Eu tô com muito frio. Não sei o que é isso. Não é possível uma dor de garganta. Minha garganta nem tá mais doendo. O que é o... O negocinho do teste. Deixa eu acender a luz. Olha, pega lá. E aqui é o liquidozinho, ó. E aqui é o negócio que tá enfiado nas narinas. Só que eu tô bem, assim, sabe? Eu tô com frio. E dor no corpo. Nossa, muita dor no corpo. Assim, na junta, sabe? Não tá desperdiçado. Mas vamos lá. Acho que deu. Vamos ver. Eu acho que... Não sei se é um minuto. Vamos deixar esse aqui. Nem disse. Esqueci. Passa no nariz. Ó, tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Trinta segundos. Acho que já deu, né? Aí, espreme. Já vou pôr aqui pra ficar fora. Fecha pra não contaminar. E quantos drops? Ai, cadê? Four. Nossa, que frio, gente. Um, dois, três, quatro. Pronto. Já fiz, ó. Olha. Agora vamos esperar? Tanto nisso? Tem que esperar quantos minutos? Ai, que frio! E eu achei que tava frio hoje. Nem tá assim também. Tá gostosinho, sabe? Oi, filho. Tem que esperar, gente? Gente, dou 15 minutos. Então, em um minuto, mais ou menos. Vou mostrar aqui o que eu comprei. Bem vlog mesmo, né, gente? Ó. Deixa eu... Melhor eu tirar, né? As coisas aqui. Aí eu vou mostrando um por cada um. Lá na Hobby Lobby, eu comprei esses dois. É isopor. Nossa. Não tem problema. Redondos pra mim fazer o bolo fake do aniversário do Brian. Eu comprei dois porque eu vou colocar um atravessa embaixo. Então, vai ficar um tamanho legal. E aí, eu comprei esse cardstock aqui. Pack branco. Vem R$57,99. Porém, tava aqui. Eu acho que estava. Cadê aqui? R$7,99. Tava com desconto, gente. Agora eu não sei de quanto. Acho que... Ai, papercard. Não sei. Aqui, não. Esse aqui, R$2,79. Aqui. Tava com desconto de 40%. E aí, o R$4,79. Esse aqui. E aí, eu comprei alguns cardstock unidários, assim. Que eu vou fazer o topo de bolo. Ó, ele é assim. E do outro lado, ó. Ele é meio que... Tá vendo, ó? Tem uma texturinha. Aí, peguei preto, verde, vermelho, laranja e amarelo. Achei esse amarelo aqui muito claro. Que é pra não fazer o fogo. E esse aqui, gente. É pra mim fazer o bolo. Eu não sei. Eu acho que a parte de baixo eu vou fazer assim, ó. Com esse aqui. Assim, ó. E aí, gente. Ah, tá. Aí, comprei esses aqui, ó. Cada um desse aqui custava R$0,69. Mas aí, estava com 40%. Então, saiu com R$0,28. E os outros lá, que é mais caro, né? Saiu por R$0,79, R$0,32. Aí, tudo. Deu R$30,00 com R$0,44. Porque eu peguei esse tapete aqui, ó. Que custa R$11,99. Só que estava com desconto. E eu peguei R$6,00. Estava com... É R$6,00. Estava com 50%, ó. R$5,99 aqui, ó. O bolo... O bolo, gente, eu... R$4,49. E esse aqui, R$5,99, ó. O tamanho dele. Tem gente que me segue aqui, que mexe com papelaria, né? Eu acho. É... Cada um teve desconto? Não. Eles não teve desconto, não. E foi isso. Aí, eu peguei... Desse aqui, eu peguei quantos? Eu não sei. Cinco. E o outro aqui... Eu peguei cinco também. Nem vi que eu peguei cinco de casa. Eu fui achando, pegando lá. Tá bom. E aí, gente... Aqui, esse branco, eu vou usar pra imprimir os personalizados. Até quem souber, puder indicar uma pessoa que... É... Venda... Eu não sei como que fala, mas já pronto. Só pra imprimir, sabe? Depois coloca na máquina pra recortar. Quem mexe com essas coisas vai entender do que eu tô falando. Eu queria do Monster Chuck. Vou ver se eu coloco a foto aqui do painel que vai ser. Mas alguma coisa assim, tipo, parecida. Filho, não. Daqui, daqui. Brian. Ô, menininho teimoso. Daqui. Eu vou pegar o Monster Chuck e vou guardar. Ai, ele quer fazer pista, gente. Olha lá. Give me. É pro seu birthday. Ok? Sim. Ó, meu Deus. Que posto de educação. Quem vem assim até pensa, né, meu filho? Sim. Quando ele quer, ele é bonzinho. Então, aí... Eu já queria comprar pronto só pra imprimir e recortar. Acho que eu tô com febre. E... Mas é isso. Foi isso que eu comprei lá na Hobby Lobby. As coisas pra aniversário do Brasil. Falta o peixe que não é, né? Mas eu vou pôr ele na porta agora, que eu tô sem. E aí eu passei lá na DJ Max. Porque eu queria umas carçolos. Eu vou... Comprei a... Não necessariamente que eu queria... Sabe pra usar naquele dia, gente? Ah, é muito difícil encontrar aqui. E de vez em quando eu encontro de brasileiro. Mas ultimamente nem de brasileiro eu tô encontrando. E depois da cirurgia... Eu preciso até falar sobre a cirurgia, né? Eu diminuí um número. De... Calcinha. De sutinha continua o mesmo. De calça eu diminuí dois números. E de blusa eu também diminuí um. Às vezes até... P eu uso. P, E, M, sabe? E antes eu usava tipo G, G, G. E ficava nisso. Então eu diminuí bastante. Eu achei, na minha opinião. E aí eu fui lá comprar algumas. Não necessariamente as que eu queria. Mas eu acho que eu nem vou mostrar aqui, gente. Porque eu acho que é muita intimidade. Vou só mostrar assim por cima o valor e quantidade, tá? E o que eu... E as outras coisas. Então vamos lá. Eu peguei uma camisa. Pra dar de presente pra um amigo nosso. Uma lembrancinha, né? Aqui é bem baratinho as coisas, ó. Peguei essa aqui. Tamanho L da Tommy. E eu peguei 15 dólares, ó. Bem baratinho, ó. Aqui tá as calcinhas, ó. Elas... É daquele material que não dá pra ver, sabe? Nossa, olha a minha unha, gente. Necessito de uma manicure. Olha. E aí aqui vem... Uma, duas, três, quatro, cinco. Custa 14,99. Essa aqui é outra... É o mesmo material, só que menorzinha. E 12,99. E vem, deixa eu ver... Uma, duas, três... Quatro, cinco também. Então foram essas. Aí eu peguei esse cardigan. Não dá pra ver direito, né? Ó. Olha aí. Tudo preto, né, gente? Eu não vou vestir ele, porque eu vou ter que subir. Eu não tô afim de subir. Mas, ó. É um cardigan preto. Parece que tem um... Não, é só uma costurinha. Bom, vou ver. Aí na manga tem esses detalhes, ó. Achei bem bonitinho. É da... Aquela marca Anne Klein, ó. Acho que fala. Ó. Ele tava 25 dólares. Tamanho M, ó. Eu peguei. Aí peguei essa outra blusinha aqui, ó. Cavadinha. É gata que fala, né? Só que ela é gola alta, sabe? Ó. Assim. De lãzinha. E essa aqui... Deixa eu ver aqui. 15 dólares. Braia, não pode. Não pode. Não pode. Não pode, por favor. Eu tenho um mato. É, não pode. Esse é do seu birthday, tá? E aí aqui, peguei uma baby look. Acho que é assim que fala, né? Nossa camisetinha aqui, ó. Golinha V. O verde dela é totalmente diferente do que tá aparecendo aí pra vocês, gente. É um verde muito mais bonito. 12,99. Na Tommy ela custaria quanto? 30 dólares. Então, 12,99. Aí eu peguei um pijama. Eu tenho um pijama desse aqui, só que esse aqui, ele é manga curta, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Manga curta. E a calça. Eu adoro pijama, sim. Ele estava de 16,99 por 13. E aí, peguei esse sapato, ó. Eu já comprei pra poder usar no dia do aniversário do Brian, que eu não sei se eu vou usar calça ou vestido. Vou ainda provar. 30 dólares eu paguei. Esse aqui, ó. É da Adriene Vitani. Não conheço também. E foi isso as minhas comprinhas. Lá no... Como é que fala? Na DJ Max. Ah! É, não. Tem mais coisa. Peraí, gente. Essa calça. Tô muito cansada. Olha. Essa calça aqui. O material dela, atrás ela tem esse bolsinho, ó. Ela é da Calvin Klein. E eu paguei 25 dólares. Eu achei meio caro. Olha. Tamanho 8. Antes eu usava 10, 12. Depende da calça. Primeiro, pra começar, que nem esse tipo de calça eu usaria, né? Foi isso. Aí, isso aqui foi as coisas que eu comprei pro aniversário do Brian. E as coisas que eu comprei lá na loja. E agora... E agora vamos ver ali o teste. Nossa, gente. Pensei que daqui a pouco eu tenho que sair pra buscar as meninas. Ai, não tô com Covid. Glória a Jesus. É uma gripe mesmo. Ai, eu tô, gente. Ai, não dá pra ver, mas... Tá bem fraquinho. Deixa eu ver. Peraí, gente. Não deu tempo ainda. Minha garganta tá... Não deu tempo ainda. Só tem 5 minutos. Esse aqui vai ser o nosso almoço hoje. Macarrãozinho. Tem arroz, mas eu não quero. Ai, ontem eu assi um frango, ó. Tô esquentando ele aqui na E-fryer. E o do Brian também tá esquentando ali. Meio dia e cinquenta. Duas e dez eu tenho que sair daqui a pouquinho, gente. Ai, gente. O motivo. Tô com Covid. Pela terceira vez, olha. Quando a Vitória pegou, eu não peguei. Mas dessa vez eu peguei, ó. Positivo. Tá bem fraquinho ainda. Provavelmente tá no começo, ó. Mas tô com Covid. Eu tava vendo aqui, ó. Já tô acostumada, né? Mas fraquinho também é positivo. Que legal. Oh, Senhor. Tá explicado o calafrio e a dor no corpo. Eu tomei o chilenose, eu tô bem melhor. Almocei também. Mas convidada. Gente, tô aqui de máscara. Não quero fazer brincar. Tô fazendo um arroz. Pedi um frango lá no Poglips. Olha, vou fazer um arroz pra eles poderem comer com frango. Eu tô... Nossa, ficou muito calafrio, gente. Aí tomei um banho. Tô com um trinta e nove de febre. Nunca tive... Nossa, fazia muito tempo que eu não tinha febre. Muito tempo. É... E é o que eu tô sentindo, sabe? Os olhos queimando. Além dos olhos queimando. Muito calafrio. Muito frio, frio, frio. Aí me di, né? Deu trinta e nove de febre. Aí... Eu tomo o Tilenol. E aí dá uma melhorada, sabe? Aí nessa melhorada, eu faço alguma coisinha. Tipo... De manhã que eu ainda não sabia que eu tava com Covid, né? Eu até aspirei o lá em cima, o carpete. Porque eu tomei o remédio antes de levar as minhas na escola. E... E fiquei melhor, sabe? Porque vou aspirar, né? Falei, essa gripe não vai me vencer, né? Porque quanto mais você se atrela, né? Mais ruim você fica. Só que aí foi piorando, sabe? De novo. Piorando, piorando. É, você ia ser que era uma louca. E... Aí tomei... Eu cheguei em casa, almocei, tomei o remédio. Aí deu uma melhoradinha. Dei uns quarenta minutos no sofá. Deu uma melhoradinha. Fui dos casmina, voltei. Aí acabei de tomar o remédio. Porque deu trinta e nove de febre. E... Aí pedi lá no Publix. Um frango e uma sopa. Dessa aqui, ó. Pera aí. Dessa aqui, ó. Do... Ah, tá até suja, gente. Do paneira bread. De brócolis, ó. Vou jogar fora. É o... O potinho, sabe? Aí eu esquentei. Aí antes de eu ir comer, eu vou comer... Antes de eu comer, eu vou fazer um arrozinho aqui pra eles. Pra ver se eu tô assim. Mas eu... Enquanto eu tiver, tipo, melhorzinho assim, eu vou aproveitar pra descansar mais, sabe? Não vou ficar abusando nesses momentos que dá esses picos de melhora. E é isso. Tô aqui, gente. De molho. Eu ia fazer taco hoje e ia gravar pra vocês também. Não vou fazer, porque eu não tô com coragem hoje. Eu tô pegando janta pra você comer. Então eu vou fazer aqui arroz. Deixa eu mostrar o frango. Ó, pedi esse frango aqui, ó. De lemon pepper. Vou esquentar aqui ele no forno. Comprei essa vitamina C aqui, ó. Sabor raspberry. Eu tinha pedido de laranja, eu acho, mas acho que eu confundi. E pedi a sopa. Mamãe, mamãe, mamãe mostra. A bola, mamãe mostra. E... A sopa tá aqui, ó. Panela bread. Aí eu vou comer ela. Fazer um arrozinho. E é isso, gente. E tô ali de molho. Com as crianças. A mão, caiu. Caiu a bola? A louça. Pôr na máquina pra lavar daqui a pouco. Ah, a Vitoriano tá desenhando. A gente tava assistindo um filme do Spider-Man. Mas aí eu dormi, né, filha? A Vitoria tá terminando de assistir. Uhul! E eu coloquei a máscara. Pra poder fazer as coisas, né? Porque senão, se eu parar, a casa para, gente. Mas é isso. Bom dia, gente. Dia seguinte de máscarada. Eu... Ah, quer mostrar o amigo, gente. Ontem... Nossa, gente, eu já fiquei ruim. Misericórdia, que dor no corpo. Ah, o Mostra Chucky agora, gente. Shark. E esse? Esse. Esse é o... O Mostra Chucky, né? É o Mostra. Aham. É. Toma aqui, ó. E esse é o quê? Coisa. Coisa? Acho que a Bela ganhou fora. E aí, gente, ontem... Fiquei bem ruim. Muito calafrio, febre. E fiz o exame... O teste ontem, né, deu bem fraquinho, né? Fiz hoje de novo. Não deu... Teste do Covid? Exame do teste? Ai, tu até me... É... Aí eu fiz hoje de novo, né? Eu acabei de colocar, gente, ó. Acabei de colocar. Olha. Não tem cinco minutos isso aqui, gente. Hoje tá bem forte. Mas hoje eu já tô bem melhor. Meu corpo já não tá doendo. Como ontem. Assim, ó. Que dói aqui, assim, ó. As costas. Mas os calafio passou, a febre passou. Menos mal, né? Agora acho que é só uns dias aí pra poder passar. É... O que foi? As meninas não foram pra escola hoje. Porque eu fiquei com medo de como que eu ia estar durante o dia. Que depois eu tenho que buscar, né? E é longe. Então eu não levei. Mas amanhã elas já vão pra escola. É... Se eu já tô melhor hoje, amanhã eu vou estar bem mais ainda. E é isso. Estamos aqui. Agora é... Será que é agora? 10h26. Vou tomar uma... Vitamina C agora. E um cafezinho preto. E é isso. Eu não tenho muito o que fazer hoje, gente. Vou ficar mais de molho. Não. Olha o café. Não vou fazer nada hoje. Daqui a pouco eu vou pedir uma comida pra gente. Não vou fazer nada. A Vitória tá fazendo um pão aqui. Filha, eu acho que a esponja tá bom. Tá bom. Ó. É tão smart, mãe. Ó. Domino. Ó. Ela é smart, gente. Mas é isso. Por enquanto tá tudo bem, graças a Deus. É. Agora é só esperar os dias passarem, né? Pra dar o negativo. E o engraçado, que uma coisa que eu reparo, gente, que quando eu tô com Covid, os meus olhos brilham muito. Como se eles estivessem lá grimejando, eu não sei. Olha, parece que você vai chorar. Eu consigo? Você vai chorar? Você vai chorar? Não. Sua voz, ela tá, parece... Pera aí. A minha voz tá normal, assim. É a máscara. Não, tá diferente um pouco. Mas a máscara, ela ajuda a dar mais uma engrossada, né? Você parece que você tá desgasteado aqui no seu ouvido? Não. Você parece que ele tá chorando aqui. Tô chorando, não. Não, tá chorando, não. Nossa, eu tinha um café pra mim sexta-feira. Já não vou poder ir. E aí, minha mãe? Porque não vai dar negativo até lá. Hoje é quarta? Você nunca sabe. Bom. Vamos ver, né? E a gente também não... Nós não vamos no Epcot. Que a gente é na... Nossa, como... Ei! Que a gente é na Epcot sexta-feira, já não vamos. Deixa eu levar esse lixo lá fora, gente. O dia tá muito gostoso, gente. É até gostoso agora ficar aqui na garagem, que a gente não ficava por causa do calor, né? E agora tá um ventinho. Tá muito bom. Bem gostoso. Olha o dia hoje. O dia hoje tá bonito, porque os dias anteriores tava com tipo uma poluição no ar, sei lá, alguma coisa no ar assim, que era mal pra saúde. Aí tava bem feio os dias, mas hoje amanheceu bem bonito. Mãe, já é um colírio rico. Bom dia! Bom dia! Olha quem está com Covid, gente. Ô, Jesus! Cuida desse menino. Né, filho? O que foi? Ô, Bela? Você tá bem? Hã? É, né? Acabei de fazer o teste nele, gente. Ai, não sei se vai dar pra ver. Ai, caiu! Ele... Ai, minha cabeça. Ele, por estar ainda recente, né? Ó. Não, gente. Ó, não, gente. É o que, filho? E, gente, ó, por estar recente, né? Mas, se bem que agora, ó, tá mais forte que o meu ainda no primeiro dia. Lembra que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo, né? Tava bem fraquinho, ó. Tá cada vez mais forte. E... Positivo. Seu teste de Covid. Covid, filho? Bom, cuidado esse nenê, né? Ele acordou de manhã e falou, mãe, minha cabeça tá doendo. Eu tenho remédio. Remédio. Você tomou remédio? Ai, ele tomou remédio. Deu um remedinho pra ele, um... Pra febre, porque ele tava com 38,5 de febre. E... Tá melhor. Deixa eu ver se tá aqui... Não, já tá bem melhor, já. E é isso, né, gente? Belinha, você vai pra lá, Belinha. Pula, pula, pipoquinha. Pula, 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 sem parar. Eita. Tomara que ele fique assim até passar o vírus, né? O quê? Uhum. Brinquedo? Vim aqui pra... Dá uma maquiagem no rosto, né? Passar uma maquiagem no rosto. O quê que foi, amor? Tô aqui desembarassando o nó que ele fez na corrente da mamãe, né? Que a Vitória deu pra mim no dia das mães. Não, 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 não. Esse não, esse não. Esse não. Esse não. Opa. Opa. Mãe. Opa que vocês caíram aqui, gente. Nossa, é por isso que eu acho que eu exagerei aqui. Tô meio branca, não tô, não. Tô. É que eu preciso ainda encontrar a cor certa da minha base, gente, que eu não sei, então eu vou testando, uso uma, tem uma, duas, quatro tipos de bases, pra vocês terem noção. Minto, duas bases e duas BB Cream. E nenhum é o certo. Enfim, uma hora eu vou descobrir. Ô, gente, vou finalizando esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Né, filho? Hum, tá cheirosa. Tá cheirosa. É, Vitória. A Vitória deu a corrente pra mim e aí vem nessa caixinha que é uma rosa. E aí espirra perfume. Ou meu, ou dela, né? Ela espirrou o meu. E aí, nossa, o cheirinho até hoje. Ah, cheirão. Cheirão? É, cheirão. Ah. E, enfim, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Graças a Deus eu estou bem já. Ontem eu já tava, tipo, bem, mas eu fiquei um pouco meio assim de sair com as crianças, sabe? Pegar rodovia e tal. E, enfim. Mas aí eu passei o dia bem. De vez em quando dá umas dores, assim, de cabeça, sabe? Mas aí eu tô tomando o Tilenol e aí passa, sabe? Aí fica tranquilo. O Brian... Não, filho, cuidado. O Brian, ele... Primeiro dia de febre, né? Ele já acordou falando, como eu falei pra vocês, eu acho, né? Que ele estava... Ele... Mãe... Como é que ele falou? Minha cabeça tá doendo. Ele falou. Aí eu já estalei, né? Porque a Vitória, o sintoma dela, é a cabeça. Aí... Não, stop, filho. Aí eu fui ver, ele tava com febre. Trinta e oito e meio. E aí dei o remédio pra ele já... O tempo deu ele lá na... Uma hora e meia que eu gasto, é... Meia hora, mas meia hora... Uma hora e meia que eu gastei pra ele levar as meninas na escola. Foi o tempo que já amenizou a febre dele. E, tipo, ele tá bem, sabe? Tá ali brincando com a Bela. Bem tranquilo. Então, assim, eu acho que... Talvez ele tenha, assim, aquele baquezinho do corpo, sabe? Mas talvez não. Porque a primeira vez, eu não sentia o baque tanto do corpo, sabe? Quem sentiu foi o Leandro. Nossa, o Leandro ficou muito mal, gente. Ficou com o corpo destruído. E eu já não fiquei assim. Já na segunda vez, que eu peguei quando eu fui pra Nova York, já nem tava mais usando máscara e tal. E foi o ano passado. Brian, cuidado. Aí, eu tive muita dor de cabeça. É, dor de cabeça e dor no corpo. Mas muita dor no corpo. Mas acho que... Não sei se foi com um ou dois dias. E isso logo passou. O que mais, assim, eu fiquei assustada é que no... Nossa, eu tô meio branca, né? Tá meio borrada aqui, gente. Porque eu vou... Vai secar e eu passo o negócio aqui. É... Aí... Ahn... Eu... Tá esquecido o que eu tava falando. Aí, enfim... É... Dessa vez eu tive dor no corpo um dia. No outro dia eu tava melhor. Mas é isso. Tem bastante pessoas pegando. É... Até achei que fosse por conta da volta às aulas, né? Aí bastante pessoas pegou, na verdade, né? Aí agora, de um mês pra cá, eu nunca mais ouvi falar nada, sabe? Mas as pessoas ao meu redor, assim, tava, tipo, tudo pegando. E... A Vitória pegou, né? A Vitória é a segunda vez. É, a segunda vez. E... Passou rápido. Ninguém aqui em casa pegou. Já eu... Já eu... Fazendo as coisas, né, gente? É meio que complicado, né? Não... As outras pessoas dentro de casa não pegar. Então, assim... O Brian é a primeira vez. Das outras vezes ele não pegou. Mesmo ele sendo bebezinho. Que ele ficou o tempo todo mamando. Graças a Deus, ele não pegou. E... E agora ele... Deu positivo, mas tá tudo bem, assim. Graças a Deus. E se Deus quiser, vai continuar. E logo passa. O ruim é ter que... Se ficar se privando, né? Tipo, de algumas coisas. Que, tipo... Que nem eu não vou poder... Ah, eu tinha um café amanhã pra ir, gente. Eu queria tanto nesse café. Conhecer. Conhecer, ó. É... Eu ia na casa de uma amiga minha, que ela tava fazendo bolo. O docinho, essas coisas. E... Ela faz casadinho também. Aquele... Aquela bolachinha com... O goiabado dentro. Sabe? Assim... Eu... Chama casadinho. Eu chamo de casadinho. E... Eu tô sonhando com aquilo. Tomando café, gente. Apesar de eu ter perdido o olfato. E o... É o olfato. E a... O paladar. É isso. Perdi, gente. Zero. Tomei o café hoje. Ah, é muito... Isso. É... E... Amanhã eu ia buscar na casa dela. E eu ia tomar o café com ela de manhã. E eu ia conhecer a casa dela. Porque ela acabou de se mudar, né? Então eu ia conhecer a casa dela. Mas aí eu não vou conhecer a casa dela. Mas ela vai... Eu falei pra ela que pode fazer. Que eu vou buscar mesmo, sim. Tô até pensando. Ela faz um bolo de leitininho gelado, gente. Nu! Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Vou finalizando o vídeo pra não ficar muito longo. Eu nem sei se vai ficar muito longo. Ultimamente eu tenho feito vídeos muito longos, né? Não sei se vocês estão gostando. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Vem falar tchau. Tchau. Ela vai falar bye. Fala, eu tô bem. Eu tô bem. O que é isso no seu nariz? Não. Peraí. Deixa eu ver. Ai. É ruim. Fala, eu tô bem. Vou ficar bem. Vou ficar bem. Né? Fala, beijo. Mua. Bye. Ah, fala assim. Não se esqueça de deixar o like. Deixa o like. Se inscreva. Acreva. Compartilhe. Dile. E até o próximo vídeo. Até? Até. O próximo? O próximo. Vídeo. Vídeo. Bye. Bye.